É com a ajuda do Sol que desenvolvemos a nossa capacidade natural da visão. A luz solar, quando chega na retina, estimula células especializadas e elas convertem o impulso luminoso em estímulo elétrico. O Sol é a maior fonte de energia luminosa e nós da Hidrolúmen transformamos esta fonte de luz e calor em energia limpa. Há mais de 10 anos no mercado, somos referência em energia fotovoltaica na Serra Gaúcha. Com profissionais habilitados, especializados e com experiência em implementações de projetos em vários níveis de complexidade. Além disso, trabalhamos em conjunto com a empresa Soprano, o que nos dá maior garantia e qualidade em nossos projetos. Nosso foco está em fornecer soluções eficientes em energia solar para residências, comércios, indústrias, agronegócios e usinas particulares com sustentabilidade e economia. Trabalhamos com produtos de alta qualidade, garantindo eficácia e durabilidade. Temos como indicador de qualidade a satisfação de cada cliente. Nossa seriedade e competência garantem um relacionamento duradouro. Hidrolúmen. Tecnologia e segurança. Hidrolúmen. Tecnologia e segurança. Hidrolúmen. Tecnologia e segurança. Hidrolúmen. Tecnologia e segurança. Hidrolúmen. Tecnologia e segurança.